Olá, no Vida Mais Especial Verão desta semana, confira os benefícios que o tratamento da esfoliação com microesferas pode proporcionar à sua pele com a esteticista e naturóloga Alessandra Costa. Durante o verão, as pessoas costumam tomar muito sol, então acaba realmente danificando a pele, a pele ficando ressecada. A gomagem é uma esfoliação microesferas, onde é feita em movimentos circulares em todo o corpo, em cabine com uma profissional. Após isso, você hidrata este corpo para que ela possa receber todo o nutriente necessário que foi retirado durante o período do sol, exposição com o ar condicionado. A dica de hoje é que você também possa fazer em casa essa esfoliação. Coloque um pouco de mel com açúcar, misture, passe movimentos circulares no seu corpo, embaixo do chuveiro e retire. Após isso, passe um hidratante de sua preferência. Não esqueça de passar o filtro solar, que é muito importante todos os dias. Espero que tenham gostado e na próxima semana, a nutricionista Roberta Soriano dá sua última dica com receitas de saladas e também picolés de fruta. Acesse nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição e também não deixe de acompanhar as notícias do bem-estar e da nossa saúde em bocnews.com.br. Uma ótima semana!